Fala meus camaradas e minhas camaradas, hoje eu mando um abraço todo especial para o pessoal do Rio Grande do Norte mais especial ainda o pessoal da cidade de Caicó hoje eu estava vendo aqui as aberturas de concurso público já estão abertas a inscrições para a Prefeitura de Caicó vamos lá órgão, Prefeitura de Caicó, número de vagas 374, taxa de inscrição de 40 reais até 60 reais cargos, professor, médico e motorista áreas de atuação, administrativa, saúde, educação e operacional escolaridade, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico e ensino superior faixa de salário de mil e cem reais até dez mil e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos banca organizadora, funcerne, estado com vagas, Rio Grande do Norte, cidade Caicó vamos lá saiba a edital do concurso da Prefeitura de Caicó no estado do Rio Grande do Norte que visa preencher 374 vagas temporárias no quadro de funcionários da administração exigência de níveis fundamental, médio, técnico e superior com salários entre mil e cem a dez mil e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos nível fundamental auxiliar de serviço de gerais 64 merendeiro 13 pintor 1 de cadastro de reserva pedreiro 3 para cadastro de reserva servente de pedreiro 5 para cadastro de reserva eletricista 6 efetivo motorista 14 efetivo operador de máquinas pesadas 10 efetivo podador 10 efetivo gari 22 efetivo calceteiro 2 duas vagas efetivas operador de sistema de saneamento uma vaga efetiva e cozinheiro 9 vagas efetivas nível médio vigia 20 vagas efetivas auxiliar administrativo 24 vagas efetivas operador de sistema 3 efetivas agente de idemias duas vagas efetivas duas vagas efetivas arte educador uma vaga efetiva cuidador de residência terapêutica duas vagas efetivas fiscal sanitário cadastro de reserva e orientador sócio-educacional oito vagas efetivas só um momento galera desculpa desculpa é que com frio já viu vamos lá seguindo a matéria nível técnico técnico de enfermagem 21 vagas efetivas auxiliar de consultório odontológico 2 vagas efetivas e técnico em radiologia 6 vagas efetivas nível superior professora educacional infantil 20 vagas efetivas 20 vagas efetivas professor ensino fundamental anos iniciais 12 vagas efetivas professor língua portuguesa 2 vagas efetivas professor língua inglesa 3 vagas efetivas professor de ensino religioso cadastro de reserva professor de ciências 5 vagas efetivas professor de história 1 vaga efetiva professor de geografia 1 vaga efetiva professor de matemática cadastro de reserva professor de educação física cadastro de reserva nutricionista 2 vagas efetivas psicólogo 13 vagas efetivas assistente social 11 vagas efetivas orientador de formação profissional 2 vagas efetivas arquiteto 3 vagas efetivas educador físico 1 vaga efetiva enfermeiro 16 vagas efetivas farmacêutico 3 vagas efetivas fisioterapeuta 2 vagas efetivas fonaudiólogo 2 vagas efetivas médico psiquiatra 4 vagas efetivas médico ESF 4 vagas efetivas médico do trabalho 1 vaga efetiva médico neurologista 1 vaga efetiva médico oftalmologista médico oftalmologista cadastro de reserva médico ortopedista 2 vagas efetivas odontólogo 2 vagas efetivas mais 2 de cadastro de reserva pedagogo 5 vagas efetivas e terapeuta ocupacional e terapeuta ocupacional 2 vagas efetivas 2 vagas efetivas dão um pouco de trabalho para vocês se não dá tudo mais chegado fica muito fácil cronograma abertura das inscrições já abriram no dia 16 de abril encerramento das inscrições dia 28 de abril e divulgação do resultado 13 de maio então para as pessoas que moram em Caicó e região estão abertas as inscrições para a prefeitura de Caicó com 374 vagas taxa de inscrição de 40 a 60 reais cargos professor médico e motorista áreas de atuação administrativa saúde educação e operacional escolaridade ensino fundamental médio técnico e ensino superior faixa de salário de 1.100 reais até 10.045 reais e 41 centavos banca organizadora Funcerne estado Rio Grande do Norte e cidade Caicó beleza galera então está aí mais um mais uma informação sobre um concurso público prefeitura de Caicó a você do Rio Grande do Norte um forte abraço boa sorte a todos e ad sumos a você do Rio Grande do Norte